Batalhas das gerações foi uma bela exposição de carros novos e antigos no Shopping Paralela. Raridades expostas ao público. Vamos conferir? A primeira edição da exposição A Batalha de Gerações no Shopping Paralela terminou essa semana, mas foi um colírio para os olhos dos amantes de preciosidades do automobilismo. Carros esportivos novos e antigos ficaram expostos numa das praças principais do Shopping para a admiração de muita gente que curte veículos. Ao todo foram oito preciosidades, o Mustang GT V8 2019, Lobine H1 2007, BMW M6 Grand Copé 2016, Audi TTRS 2021, Corsair GT 1976, Mustang Mach-1 1972, Puma GTS 1980 e Citroën Charmant 1954. A ideia dos organizadores era fazer uma espécie de confronto colocando quatro carros atuais e quatro carros antigos para uma hipotética disputa que seria decidida por cada um dos espectadores. Um prato cheio para aquelas pessoas que são apaixonadas por veículos de diferentes épocas para eles perceberem as principais mudanças que aconteceram nos modelos dos automóveis ao longo das décadas. Na exposição, os aficionados por carros fizeram fotos, vídeos e puderam se apaixonar pelas preciosidades expostas. Todos os modelos tinham ficha de apresentação com os dados técnicos. Essa foi a segunda amostra do tipo no shopping paralela a esse ano. Em janeiro, 12 modelos do lendário Fuisca ficaram expostos no centro de compras. Fui. 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 Fui.